Bom dia seus lindos, tudo certo? Aerobe Super Sonic foi desenvolvido pela Koei e lançado originalmente em 1994 para o Mega Drive, também conhecido como Sega Genesis. O jogo é uma simulação de negócios no setor da aviação, onde os jogadores são responsáveis por administrar uma companhia aérea e competir com outras empresas. Aerobe Super Sonic é a sequência do jogo Aerobe, lançado anteriormente em 1992. O jogo possui três modos de jogo, modo iniciante, modo normal e modo cenário, cada um com níveis de dificuldade e objetivos diferentes. Os jogadores podem escolher entre mais de 50 cidades do mundo real para estabelecer rotas aéreas e expandir seus negócios. O jogo leva em consideração eventos históricos, como a queda do Muro de Berlim e a reunificação da Alemanha, que afetam as condições de mercado e as oportunidades de negócios. Os jogadores competem com até três empresas de aviação controladas pelo computador ou por outros jogadores para conquistar o mercado global. Diferentes aeronaves O jogo apresenta uma ampla variedade de aeronaves para os jogadores escolherem, incluindo jatos, aviões de carga e aviões de passageiros de diferentes capacidades. Estratégia e planejamento Aerobe Super Sonic requer estratégia e planejamento cuidadosos, pois os jogadores precisam levar em consideração fatores como preços de combustível, tarifas aéreas, demanda do mercado e concorrência. O jogo recebeu críticas positivas e foi bem sucedido comercialmente, sendo considerado um dos melhores simuladores de negócios disponíveis para o Mega Drive. Curtiu o vídeo? Deixe nos comentários quais game você mais gosta. Não esquece de se inscrever e deixar seu like. Valeu!